Não se preocupem, calma, review sem spoilers. Aêêêê! Roda a vinheta aí, editor, que no caso sou eu também. Fala, galera! Beleza? Edna Ares, sejam bem-vindos ao canal The Division 2 Brasil. Mentira, não é ainda. Quase. É que realmente eu fiquei viciado no The Division 2, especialmente depois que a Ubisoft fez a campanha de tornar o jogo aí R$10,00 na versão dos consoles e R$7,00, R$6,00 na versão do PC. Ela fez isso aí pra trazer o jogo de volta à cena, permitir que mais jogadores entrassem no servidor e também preparar o terreno pro lançamento do ano 2 do jogo com a DLC Warlords of New York, Senhores de Nova York. O jogo tava esquecido, o jogo tava apagado, servidores com problemas, o jogo tava bugado, eu mesmo tinha um jogo, desde o lançamento, tinha abandonado pra zerar, não tinha pessoas com o que jogar, enfim. O jogo precisava de uma vida nova. E essa campanha de marketing da Ubisoft deu muito certo. Eu vi amigos comprarem cópias do jogo pra si e pra darem de presente. Isso foi sensacional. Começa o segundo ano de The Division 2, com a nova DLC. Ela custa R$100,00. Sim, é cara. Ela custa R$30,00 lá fora, R$100,00 se você tiver o pacote Ultimate do game. Ou R$120,00, R$130,00 se você não tiver. Warlords te leva pra Nova York. Nova York é o cenário do primeiro The Division, mas não tem aquele clima de Black Friday, clima de inverno. Já é um verão, já é um bagulho totalmente diferente. Lá a gente vai caçar o agente Aaron Keener, que nunca saiu de The Division, né? Vamos ser sinceros. É o agente do primeiro jogo, que tá no segundo jogo, e a gente vai acabar com ele de vez. Ele tá bolando aí um novo tipo de vírus, ele quer dominar o bagulho e acabar com os agentes da The Division. É isso que você vai jogar, você vai caçar ele nessa expansão o tempo todo. Agora, o que aconteceu com o jogo? A gente viu muitos jogadores reclamarem do sistema do jogo, que a Ubisoft mexeu, tacou patch, mais patch, mais patch em cima do jogo. Bom, eu vou falar pra vocês e vou relatar o que aconteceu comigo. Quando o jogo foi vendido a R$10,00, obviamente muitos jogadores entraram pra começar a jogar o game. O servidor ficou lotado em todas as versões. Obviamente que precisou de mais manutenção do servidor. O servidor foi ficando cheio, mais manutenções, o jogo começou a caixar mais, a bugar mais, etc. A nova expansão, ela resetou o nível da galera. Ou seja, se você tinha um equipamento de nível 500, você voltou pro nível 30, que era o nível normal da campanha, e agora do 30 vai apenas pro 40. São 10 níveis que você sobe nessa DLC. Não é difícil. Não é difícil. A DLC dura de 6 a 7 horas. Sim, ela custa R$100,00 e dura de 6 a 7 horas. Lembrando que é uma DLC. Não é um jogo à parte. Não é standalone, você precisa do jogo também. Você que determina se vale a pena ou não o quanto você é fã do The Division. Eu gostei da DLC. Eu gostei das missões da DLC. Tem um novo sistema, tem um novo roteiro de caçar os agentes ali. Não é só o Aero Kinner. Também tem os caras que estão ligados a ele ali. E são vários e novos cenários ali dentro daquela Nova York. Você não vai ver a Nova York do primeiro The Division totalmente retratada como era lá. Você vai ver ela um pouco diferente, sim. Você vai ver lugares diferentes, sim. Então, fica despreocupado que não é um reaproveitamento total de mapa. Existem novos equipamentos nessa DLC. Existe um novo sistema de gerenciamento nessa DLC também. Tanto de inimigos, como de acessórios, como de itens, como de armas. Um novo sistema de classificação feito para iniciar o ano 2 do jogo. Para chegar no Kinner, você precisa investigar 4 alvos adicionais. Que são esses meio que subchefes. Você vai obtendo informações por eles para localizar o grande vilão. Esses são os objetivos do game. E você só consegue fazer a missão final se você atingir o level 40. O jogo não deixa você invadir a missão final se você não tiver o último nível. É fácil. É só fazer as missões principais e as missões secundárias do mapa. O mapa fica lá na ponta da sua tela. O piloto vai te levar, quando você compra a DLC, o piloto da Casa Branca vai te levar. Ele vai te levar lá para Nova York. E lá vai ter um prólogo, vai ter uma introduçãozinha. Bem legal que tem um vídeo aqui no canal também de como a guerra recomeça por lá. O ano 2 de The Division já está sendo introduzido através dessa DLC. Não é só o conteúdo da DLC. Existem eventos a partes que a Ubisoft bolou para depois que você terminar essa história. Aí você se pergunta, vale a pena? Vamos dar uma desangada aqui. Vale a pena comprar essa DLC? São 6 horas de conteúdo. 6 a 7 horas dependendo da sua dificuldade. Eu joguei a maior parte do tempo sozinho. Uma ou duas missões ali eu joguei com alguém que tinha DLC. Tem poucas pessoas que tem a DLC no Xbox. Então eu tive mais dificuldade. Eu não levei apenas 6 a 7 horas. Eu levei umas 15 horas. Os novos inimigos são bem difíceis. Tem cremadores por todos os lados. Tem atiradores, tem inimigos com escudo. Anyway, tem muito desafio pela frente com esse jogo. Os novos equipamentos são bem legais também. Como expansão, não decepciona. Apenas o preço. O preço decepciona sim. Mas posso falar que como fã do jogo, eu achei uma experiência bem legal. Eu gostei, achei bacana. Minha única crítica, minha única reclamação em cima dessa DLC é que o jogo buga muito. O jogo crashou demais comigo. Foram de 5 a 10 vezes o jogo fechando na minha cara. E foram infinitas vezes que a missão bugou pra continuar. E eu tive que me matar pra voltar no checkpoint pra continuar a missão de onde eu parei. Ou seja, a Ubisoft precisa meter um patch de correção nessa DLC urgentemente. Beleza, galera? Eu espero que tenha ficado bem clara a minha visão do quanto eu gostei da DLC. Do que vem na DLC. Se você curtiu esse vídeo, deixa aquele likezão da massa. Se inscreve no canal pra acompanhar mais conteúdos como esse. Vai ter vídeo de algumas missões dessa DLC ainda no canal. Tamo junto, forte abraço a todos, fiquem com Deus, valeu, falou, fui!